Fala, moçada! Estamos aí na nossa terceira aula da nossa semana do Array JavaScript, nome não oficial, hein? E hoje vamos ver Reduce. Para a gente não perder tempo, vou já colocar aqui o nosso comentário separador. E aí eu vou te falar o seguinte. Você vai usar Reduce quando é preciso encontrar um valor cumulativo ou concatenado com base em elementos de todo o Array. Eu não entendi aquele valor. Um pouquinho complicado? Talvez na teoria, mas vamos para a prática que você vai ver que é bem tranquilo. Um exemplo legal de a gente trabalhar é a partir de objetos um pouquinho mais complexos. Vamos escrever aqui, de repente, algo sobre lançamento de foguetes. Olha aí! Então está aí um objeto tranquilo, um Array de objetos, né? Que informa alguns países e quantos lançamentos cada um deles, na teoria, ficticiamente fez. Trocadilhos à parte, nossa missão é descobrir o total de lançamentos de todos esses países. Ou seja, somar aí o número de todos os lançamentos. Para isso, uma boa maneira é usar o Reduce. O Reduce vai chegar a um único número. Vamos pegar uma série de elementos, chamemos assim, e vamos reduzir a uma coisa só. Daí o nome Reduce. E aqui tem uma peculiaridade, que ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o valor anterior e o segundo o elemento atual, ou o valor atual. Esses nomes aqui de variáveis, você pode colocar o que você quiser. Se você quiser o primeiro José, o segundo João, tudo bem. Aqui eu estou colocando nomes que possam facilitar o entendimento, mas coloque aí o nome que você preferir. A partir disso, vamos somar esses valores. No caso, o que estamos fazendo? Pegando o valor anterior, Preval, e somando com o número de lançamentos do atual. E aí vem o macetinho. É possível que definamos um valor inicial para esse somatório. No caso, queremos 0. É um parâmetro extra. Então, começando de 0, ele vai fazer 0 mais 32, 32. Depois, 32 mais 23. E aí vai assim por diante, até encontrar o resultado. Vamos ver se funcionou? É facinho. Só colocar aqui o nosso famoso console.log. E, salvando, veremos que o total de lançamentos de todos os países é 85. Bem legal, hein? Para você ver que a maioria desses métodos, a gente consegue trabalhar tanto com arrays mais simples, quanto com objetos. Esse exemplo aqui, apesar de não tão complexo, com certeza remete a muita coisa que a gente encontra no dia a dia, muita programação do mundo real. Então, carinho aí com esse exemplo, bastante atenção. Claro, você vai poder consultar à vontade lá no repositório, mas foi bem legal e muito importante essa demonstração do Reduce. Na próxima aula, veremos também um método muito importante, Every.